A redação do Estúdio Max recebeu algumas solicitações e reclamações quanto ao transporte público de alguns alunos aqui do município de Rolim de Moura. Estamos com a Cristina Guiá, que é a chefe de transporte. Cristina, fala pra gente, esse ano de 2020, como é que vai funcionar o transporte de alunos dentro do município em escolas estaduais? O transporte escolar, ele é exclusivo para atender alunos da zona rural. Porém, se a gente tiver demanda de necessidade, será analisado o caso de cada aluno e a gente verifica com o governo do estado a possibilidade de atender esses alunos nas escolas estaduais e municipais também. A gente está analisando o caso de cada aluno para a gente verificar a situação de remanejamento de alunos para as escolas onde há vagas e a situação para a gente estar atendendo também com mudança de rotas ou até mesmo a gente atender essa necessidade. Mas, por enquanto, está tudo sendo resolvido. Caso tenha algum pai que está com dificuldade de transporte, tanto na zona rural quanto na cidade, a gente pode procurar a Secretaria de Estado de Educação, que a gente vai analisar o caso e verificar a situação, se a gente consegue atender com o transporte. Obrigado. 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 Obrigado.